Oi gente, pois é, o segundo ministro do Bolsonaro caiu, o Gustavo Bebiano já tinha caído por entrar em rota de colisão com o Carlos Bolsonaro, não é? E o Ricardo, veja o marxismo cultural em tudo, Vélez Rodrigues, também caiu mais recentemente, nós vamos examinar isso E vamos perceber que as polêmicas, a maioria delas que ele enfrentou inicialmente, na verdade fortaleciam ele junto ao grupo bolsonarista Os problemas foram outros, tem a ver com as divisões dentro do MEC, tem a ver com disputa de diferentes grupos políticos e grupos relacionados à pasta de educação E essa disputa acabou desembocando em uma série de demissões, numa confusão absurda, o MEC não funcionando E acabou finalizando com a demissão do próprio ministro Também vou falar brevemente sobre o novo ministro e a primeira polêmica já com ele Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia Tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras Devo dizer também que hoje comemoro dois anos de casado com minha esposa Débora E se vocês quiserem eu posso fazer uma gracinha aí no final do dia Um videozinho curto para comemorar Se vocês acharem que vale a pena, fico de olho nos comentários se vocês quiserem isso Bem, o Vélez Rodrigues se envolveu em várias polêmicas A primeira delas foi aquele documento que previa que obras não precisavam mais de referências bibliográficas E que erros seriam permitidos Também foram revogados itens sobre diversidade cultural brasileira e violência contra as mulheres Esse edital foi anulado, ele botou a culpa no Michel Temer, mas ficou E aí começaram uma série de demissões Primeiro foi demitido o Rogério Fernando Lott, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Outras nove outras pessoas também foram demitidas em cargos comissionados Aí tiveram outra série de exonerações O economista Murilo Rezende, que foi indicado para o cargo de coordenador do Exame Nacional do Ensino Médio O Enem também foi demitido um dia depois Quer dizer, caos do Ministério E 17 pessoas em cargos do alto escalão e funcionários do Ministério de Médio e Baixo Escalão Identificados como petistas, também foram afastados E ele teve aquela declaração altamente polêmica Dizendo que o brasileiro viajado é um canibal, rouba coisa dos hotéis Rouba o assento de salva-vidas do avião Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola Ele acabou recebendo uma notificação do STF E precisou dar explicações sobre essa declaração E ele também pediu para que os alunos filmassem o hino nacional sendo cantado E determinou a leitura da mensagem do slogan de campanha de Bolsonaro Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Sendo que esse Deus acima de todos já entra em contraste com a nossa Constituição Que não permite mensagens de cunho religioso dentro de escolas públicas Quer dizer, o Velhos Rodrigues aparentemente não sabe o que é o Estado laico Laico não é ser contra a religião Laico é tentar buscar ser neutro diante da religião E não pode assumir uma religião em detrimento das outras E Deus acima de todos assume uma postura monoteísta E existem religiões politeístas E existem pessoas também sem religião Então essa postura é bastante equivocada E ele se envolveu em confusão por causa disso Mas eu vou explicar que não foi bem por isso que ele foi demitido Falando do Abraham Weintraub Que é o novo ministro da educação Ele é economista Ele é próximo do Onyx Lorenzoni E ele faz parte da equipe desde novembro do Bolsonaro Ele é graduado em economia Mestre em administração pela FGV E é professor da Universidade Federal de São Paulo Ele não é doutor Pelo menos foi o que ele revelou no currículo dele Diferente de eu que sou doutor em saúde pública Tem muitos doutores aqui no Brasil Mas ele não é doutor segundo ele próprio Mas o Bolsonaro disse que ele era doutor Isso mostra talvez que o Bolsonaro não saiba direito o que é doutor Em termos de ter doutorado Ficou a dúvida, né? Ou ele pode ter se esquecido de colocar no currículo Isso precisa ser esclarecido Ficou essa pequena primeira controvérsia, né? O Vélez também se meteu com confusões Assumindo o discurso bolsonarista De que não houve golpe em 1964 Que retirar a expressão de ditadura militar dos livros didáticos Segundo ele, para dar uma visão mais ampla da história Ao que eu diria para ele como historiador É dar uma visão distorcida da história Porque os historiadores já existem um consenso Que o que aconteceu em 1964 foi um golpe civil-militar E que o regime conhecido como ditadura militar Foi de fato uma ditadura porque teve presos políticos Violência, censura com a imprensa, enfim Então não existe mais controvérsia em relação a isso E aí o presidente Jair Bolsonaro Quando foi demití-lo Disse que o Vélez é uma boa pessoa Mas está claro que não está dando certo O Vélez no Ministério da Educação E por que não está dando certo? Bem, o pano de fundo da demissão tem que ser compreendido Existe uma disputa entre técnicos Um grupo relacionado aos quadros do Centro Paulo Souza Que é uma autarquia do Governo Estadual de São Paulo Que administra escolas técnicas do Estado Existem outros... Tem o pessoal do Paulo Souza Vou colocar eles aqui Ok? Aí você tem os nomes ligados ao Olavo de Carvalho As Olavetes Que ocuparam alguns cargos importantes E você tem um outro grupo aqui embaixo Outro grupo aqui embaixo dos militares Que tem cargos técnicos E que entraram em rota de colisão com as Olavetes Começaram a não concordar com o pessoal do Olavo de Carvalho Em relação a uma série de tópicos E isso gerou um caos dentro do Ministério Então, esse caos que foi gerado dentro do Ministério Ele causou uma dificuldade muito grande Para o Ministério realizar ações concretas do dia a dia Ou seja, o Ministério começou a não funcionar Não operar E não foram as declarações polêmicas Pro-Bolsonarismo que derrubaram o Vélez Ao contrário Foi o fato de que muitos dos Olavetes foram demitidos Que gerou a raiva do Olavo de Carvalho E de um aluno específico do Olavo de Carvalho Que botou a boca no balão Que foi o Silvio Grimaldo Ele anunciou que deixaria o governo Como parte do expurgo dos alunos de Olavo de Carvalho Segundo ele, o Silvio Grimaldo A maior traição dentro do governo Bolsonaro Que se viu até agora Isso causou um mal-estar muito grande Entre os Olavetes que ficaram Incluindo o ministro Vélez Rodrigues Que tinha sido indicado pelo Olavo de Carvalho E os militares E o pessoal do centro, Paulo Souza Que também não estava concordando Com a direção que o Ministério estava seguindo Ou seja, essa agenda Tão obcecada pelo marxismo cultural E por esses temas ideológicos Estava começando a irritar Os próprios militares E o pessoal do centro, Paulo Souza O Olavo de Carvalho Diz que não gostava da ideia Dos alunos ocuparem cargos Mas eles se entusiasmaram Com a ascensão do Bolsonaro E imaginaram o que poderia fazer Segundo Olavo de Carvalho Bem pelo país Eu imaginei que eles fariam muito mal ao país E infelizmente muitos deles Já deram no pé O Luiz Antônio Tosi Então secretário executivo da pasta Também teve a demissão Anunciada pelo Twitter Pelo Vélez Como uma retaliação Ele A origem dele Do Luiz Antônio Tosi É no centro, Paulo Souza Vocês percebem Que a confusão Foi uma confusão interna Entre os diferentes componentes Da pasta Diferentes grupos Que faziam a composição Da pasta de educação Que levou a pasta de educação A estar parada Praticamente 97 dias Quer dizer Não se fez praticamente nada Nos primeiros 97 dias De governo Na pasta de educação Justamente porque Esses três grupos Não estão conseguindo conversar Brigaram muito E começou um jogo De demissões Entre eles Que muita gente Foi caindo Eu gostaria de lembrar A vocês Que quando esse Projeto Bolsonaro Começou a ser formatado Muitas pessoas Inclusive eu Colocaram Uma certa dose De ceticismo De dúvidas Em relação a você Juntar Bancada evangélica Olavetes Militares Liberais Todos Numa coalizão São pessoas Que pensam De forma Muito diferente Sobre uma diversidade Bastante ampla De assuntos Ou seja Não são pessoas Que concordam Em tudo Existem muitas divergências Eles podem concordar Num sentimento Antipetista Por exemplo Porque um sentimento Antipetista Como um sentimento Contra o inimigo Contra algo É Que é mais fácil Você reunir forças É algo que é mais tranquilo De você dizer Olha eu não gosto Daquilo dali E você consegue Unificar Pessoas com ideias Diferentes Em torno de Uma oposição A algo que está Colocado na sociedade Mas Para você governar Você não pode governar Dizendo Eu sou contra isso daí Não Você tem que ter um projeto E os projetos Incipientes Pouco elaborados Que existiam São projetos Muito diferentes As prioridades Do pessoal do grupo Centro Paulo Souza São diferentes Das prioridades Das Olavetes Que são diferentes Das prioridades Dos militares As prioridades Do Paulo Guedes E do grupo liberal São diferentes Das prioridades De popularidade Do grupo Bolsonarista Diante disso Era meio que óbvio Que haveria um conflito interno No governo E por isso que Os conflitos internos Não estão parando Quer dizer O Bebiano já caiu Por causa de um conflito interno E o Vélez caiu Também por causa De um conflito interno Responsabilizar A oposição Pela queda do Vélez É um erro de avaliação As críticas Podem ter tido Um pequeno fator Mas o fundamental Foi a inoperância Incapacidade administrativa Do governo Bolsonaro Na educação Que foi reconhecida Pelos próprios Membros do governo Chegou um ponto Que ficou evidente Que era insustentável A presença do Ricardo Vélez Rodrigues E ele precisou Por isso ser Demitido Então é basicamente Isso gente Nós estamos vendo O governo Bolsonaro Implodindo Principalmente De dentro pra fora Eu tenho falado Que as críticas São importantes Elas tem ajudado A minar A popularidade Do Bolsonaro Isso é verdade Mas Na queda dos ministros Os motivos São fundamentalmente De uma briga Entre eles Entre os grupos internos A esquerda Os progressistas Tem muito pouca coisa a ver Ou quase nada Com a queda Desses dois ministros As críticas Por exemplo Que a gente fez As bobagens Que ele falou Em relação A ditadura militar O golpe O Bolsonaro repete Isso o tempo todo Não seria por isso Que ele iria cair Ele não iria cair Pelo que ele falou De marxismo cultural Ele não iria cair Por causa desses motivos Ele acabou caindo Porque ele acabou Entrando em rota De colisão Com os militares E o grupo Do Paulo Souza E as Olavetes Começaram a ficar Cada vez mais isoladas Ele se sentiu isolado Porque muitos Muitas das Olavetes Que estavam no governo Foram saindo Até o ponto De ele ficar isolado O suficiente Para a pressão Vim forte De que ele tinha Que ser retirado E ele acabou Sendo retirado Então é basicamente isso A gente precisa ter clareza De que o governo Bolsonaro Em muitos setores Ele está implodindo Por dentro É isso aí gente E se vocês gostam Do que eu faço Aqui no canal Se lembra sempre De se inscrever Dar um like Compartilhar Considerar quem sabe Apoiar a gente No Apoia-se O grupo do Apoia-se Está começando A aparecer A crescer O pessoal está sugerindo Temas E no final Dessa semana Eu devo lançar Um vídeo Com um tema Sugerido pelo pessoal Do Apoia-se Então era isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E continuem Apoiando a gente Aqui no canal A Nova Máquina do Tempo Um abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau